Eu vi que a paz é uma utopia Ah, o ser humano quer o poder O preço da desarmonia Ah, é a todo custo se manter A pobre tá sangue! Sangue! Tem um mic na minha mão Tem um mic na minha mão Quem tá vivo bem? Quem tá vivo bem? Uou, 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 uou Aê, satisfação, Nicolás Hoje é o seu final Você até que é bom, mas você não tem potencial Lembra que a gente batalhou Você foi incompetente Você sabe que perdeu e eu te perdi novamente Aê, aqui não vai ter problema É rima louca, mano Nessa você vai perder a cena Até porque irmão na rima viva Eu duvido você fazer uma flipada sem falar É Nicolás Walter da Silva Ainda tem tempo A gente segurou só A gente continua Aê rapaziada, só quem tá na chuva aguentando o bagulho Uou, 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 uou Aê Nicolás Walter da Silva É meu nome, então pode crer Eu te desafio a não mandar uma push line clichê Essa que é a nossa diferença principal Acabando contigo em cima do instrumental Mano, sinceramente, cê nota Ganhou de mim uma vez, mas tô acostumado a mudar as minhas derrotas É o mundo que eu quero E tu é um menino Com a caneta da minha palavra, mudo meu próprio destino Cheguei no vídeo, eu vou ter que mandar Sinceramente, os seus vídeos não posso recomendar Então, mano, é diferente na moral Sinceramente, mano, cê não manda bem na vida real Você até que tenta, só que não é competente Quando eu pego o microfone, agora eu faço repente Você tenta, já era, não vai conseguir Nesse momento, né, mano, pronto pra fazer free Sinceramente, agora, vem pra te destruir Não é turma da Mônica, mas acabei com a Magali Ei, 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 quem tá vivo aí, com a mão pra cima Ei, 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 tá lindo, hein, tá lindo, hein Você muda o seu destino, mas aqui não tá maduro Te mato no presente, não vai existir futuro Desculpa te falar, só que agora, mano, uma rima que eu vou ter que te explicar Cê muda essa derrota, vai pra puta que pariu Só batalha não é contra mim, ela é a Cusandril Então, chama ele aqui pra tentar ganhar Só fazendo uma rima, meu mano, eu vou te quebrar Falar pra mim, não cê clichê, seu demente Como cê quer respostas diferentes E toda semana me chamam de boy Cê viu como cê perdeu e a realidade dói? Jurados, jurados, 3, 2, 1 É terceiro, é Ronaldo! Bate e volta, bate e volta, vai que vai Satisfação, Nicolás Tamo junto, irmão É terceiro round, mano Agora é hora que você vai apanhar Porque comigo você não vai aguentar Meu mano, você sabe que agora eu vou te ficar Você sabe, você vai descer e vai começar Chorar Eu sim, vou chorar, vou manter minha trajetória Vou chorar, novamente eu levei minha vitória Olha como que eu faço um menininho Ele chama o Zandril, eu não preciso Te derroto sozinho Se eu me derrotar sozinho, eu sou ligeiro Pra ganhar, irmão, você tem que chamar o seu estado inteiro Você falou que é vitória, é poesia Você sai com a vitória, enquanto eu saio com a Maria Isso é mentira, mando no improvisado Tanto é mentira que eu que vim Batalhar aqui no teu estado Essa que é a diferença, sua fraude Te ganho tanto que a própria plateia vem aqui e me aplaude Tá, você foi no meu estado, realmente Agora eu vou mostrar, irmão, que ser um é serpente Eu não vou no seu estado, mano, argumento Com o MC que é bosta, eu nem perco meu tempo Ele não pede o tempo, tranquilo subo no pódio Freestyle que não para, independente do relógio Aí, que uma que sem desvio Dane-se qual o estado tu pertence, hip hop é do Brasil Hip hop é do Brasil, realmente na moral Não é só do Brasil, hip hop é universal Eu falei que hip hop é universal, seu vacilão Te ganho no Brasil e até em outra dimensão Não, essa cê não ganha Por isso que agora, na rima você apanha Falou de universal, você comete folha Vai para a gravadora enquanto eu venço essa batalha Vamos que vamos Barulho para as rimas do Thiago Barulho para as rimas do Nicolas 3, 2, 1 Nicolas para cima, fazer